O transporte urbano no município de Arial vive um caos. A precariedade dos veículos gera muitos protestos da população e na semana passada um coletivo perdeu o freio. Confira. Cinco pessoas ficaram feridas depois que este ônibus perdeu o freio e atingiu uma casa no bairro Alto Pará na semana passada. Apesar de estar identificado como escolar, o coletivo atendia uma das linhas urbanas de Arial. As vítimas foram socorridas e passam bem. No município, apenas uma empresa atende as linhas dos bairros e a passagem varia de R$ 1,00 a R$ 2,70. A empresa Expresso Arial atende sete linhas urbanas do município e o mesmo grupo também atende outras sete linhas escolares. Quem depende do transporte público aqui na cidade reclama muito do serviço. Como é a qualidade dos ônibus? É péssima. Por quê? Porque falta freio, às vezes quebra no meio do caminho dos outros a pé. Quebra, outro não tem freio, já caiu no buraco essa semana. Boas vezes esse mês. O transporte está bem ruim? Está bem ruim. Durante a reportagem, encontramos um coletivo que, segundo os passageiros, estava atrasado. Se o ônibus era para sair, 1h15, olha a hora. Atrasa também. O motorista tentou justificar. O horário não é esse, é o obertor. Eu estava virando o obertor ali. Estou fazendo o meu horário. Agora está cobrindo o horário do rapaz. Agora, por que? Eu não sei. Um motorista só fazer vários lugares, entendeu? Isso está um perigo. Um motorista só para várias linhas? Várias linhas. O próprio prefeito reconhece o problema. Os ônibus estão trafegando realmente sem condições de estar trafegando. Trazendo em risco o usuário. E disse que vai tomar providências. A empresa já foi notificada por diversas vezes. Vai ser notificada novamente agora. E a gente já está tomando as providências cabíveis para que possa ser resolvido. Faltam muitos investimentos para que o transporte público seja seguro. E até o fechamento dessa edição, a empresa Expresso Areal não retornou as nossas ligações. E até o fechamento dessa edição,